Música Voltamos aqui na casa do nosso amigo João Vitor, do bairro Fraternidade Vocês tem acompanhado, né, alguns dias já, pelo menos três reportagens, né, com o João, com a Rosiane, que é mãe E a gente tá voltando aqui pra fazer a entrega, né, de todo o material, aliás, segura aqui, Rose Roupas pro João Vitor, viu, João, ganhou roupa também, cara? Sim, ganhou roupa Obrigado Obrigado, né? E aqui você ganhou o que, vamos ver? Patrulha Cadena Patrulha Cadena Patrulha, você gosta da Patrulha Cadena? Sim Gosta? Ei, que coisa boa, olha só Pessoal, nós estamos, conforme você vê aí também nas imagens, trouxemos aí uma grande quantidade de fraldas, viu, vai dar por muito tempo, se Deus quiser Também cestas básicas, né, trouxemos comida A gente trouxe também os brinquedos, né, ele já mostrou aí a Patrulha Canina, que é o preferido dele A gente ganhou também aqui um presente, né, é um perfume, esse perfume aqui, olha, perfume legal, hein, João, tem um perfume aqui pra você, da Natura, viu? E tem também presentes da Lupo, olha só, o pessoal da Lupo, muito obrigado, presentes da Lupo também aqui pro nosso amigo João Vito Deixa eu passar aqui, Rosiane, pra você, esses documentos, isso aqui são recibos, tá? São recibos do pagamento de aluguel Então você vai ficar aqui com esses recibos São sete meses de aluguel, tá bom? Aluguel tá pago por sete meses Nós conseguimos um desconto lá com a proprietária aqui do imóvel Então trouxemos aqui pra você o comprovante de depósito Já foi, sete meses foram pagos, né? E, olha, a gente comprou fralda e tudo E ainda sobrou um dinheiro aqui pra você, viu? Mil setecentos e dez reais, vou passar aqui pra você Em dinheiro, pra você fazer alguma despesa Que tenha necessidade de urgência aqui pro João Vito Tá bom? A gente trouxe também um ventilador, né? Nós ganhamos um ventilador pra dar uma aliviada nesse calorão aí Tá? E a beliche o pessoal vai trazer, né? Sim, eles me ligaram Daí ele falou que só ia passar pra comprar uns parafusos que faltavam E já ia descer aqui Tá certo, e os colchões também A gente arrumou os colchões pra beliche, tá? Sim, eu não sei se ele já vai trazer tudo Ou se é só as camas, mas eu acredito ser tudo Tá, vamos organizar E vai dar uma aliviada aqui, né? No espaço, vai melhorar bem o espaço aqui pra você E vem cá que eu vou te dar também uma boa notícia Viu, João? Uma boa notícia pra vocês Pros irmãos também que estão aqui Olha, essa geladeira Que é uma geladeira pequena E já bastante antiga, né? Nós vamos comprar uma geladeira nova Uma geladeira da Fosfri Que é aquela que não faz gelo, né? E também muito maior que essa Eu acredito que hoje ainda Hoje é sexta-feira, tá pessoal? Nós estamos gravando aqui sexta-feira à tarde Hoje ainda a loja deve entregar aqui na sua casa Depois a gente só faz uma imagem Ou você faz uma imagem e manda pra gente Só pra gente prestar conta lá pra um grupo de amigos Que assistiram a matéria, né? E resolveram, todos se emocionaram muito E resolveram então fazer a doação da geladeira pra você Tá bom? Tá bom, só tenho que agradecer o carinho de todos, né? Porque não imaginava que seria tão rápido como foi, né? E o carinho que todo mundo tá apresentando pelo João Hoje mesmo veio um rapaz aqui Porque o filho dele queria conhecer o João antes de ir pra escola E isso a gente, meu Deus, como mãe, né? E a polícia esteve aqui também, né? Ele queria conhecer os policiais? Veio ontem também Ele ficou todo empolgado A rua encheu de gente E ele não queria nem soltar os policiais E você quer ser o que quando precisa? Policial e bombeiro Policial e bombeiro? Eu vou pedir pra um policial ir lá na sua casa te fazer uma visita Posso? Pedir Vou pedir pra ir lá Vou falar com o comandante Jorge Almeida, é o nome dele Vou falar com ele pra ele levar lá uma viatura bonita Levar uma viatura bonita E levar lá mais quatro policiais Uau Uau, pode ser? Sim Pode? Pode Você quer? Sim Que legal, gente Mais uma vez os nossos agradecimentos Pessoal da Polícia Militar E tá aqui o João Agora agarrou aqui os brinquedos, ó E não solta por nada Meu querido, deixa eu te falar Então, você ficou feliz Porque você foi lá na televisão Olha lá pro tio Lucas Você participou do programa lá do Balanço Geral Fez o maior sucesso Sim Foi? Sim E aí, a polícia, o pessoal veio aqui pra você Eu vi você com a boina aqui Entrou lá na viatura da polícia Sim É? Você queria isso? Queria conhecer os policiais? Sim É? Que bom, rapaz E aí, seus irmãos estão aqui com você hoje É? Sim Aí você vai brincar aqui com a galera aí com os irmãos, tá bom? Sim Tudo certo? Tudo certo Então tá bom Gente, olha, mais uma vez aqui, lá na casa do meu amigo João Vito Você me deu um abraço, você me deu um abraço muito apertado Sim Foi? Uhum Você tá feliz? Eu amei Ai, que coisa boa Amor, né? Que coisa boa A gente também Todo mundo te amou Você é um garoto muito especial Tá bom? Toca aqui então Bate aí Bate aí Aí e aí Beleza então Gente, olha, mais uma etapa, né? Nesse processo aqui de ajuda a essa família Hoje, Rose, a turma tá em casa, né? Tá aqui a turma dela, ó Mostra aqui, Lucas São os quatro irmãos, né? Ah, você é primo? Outro tá com a sua irmã Que é quase da idade desse Certo Muito bem E tá aqui também O nosso comandante aqui, né? O João Vito Tá bom, gente? Mais uma vez Aqui agradecendo a todos vocês pela ajuda Pela solidariedade Pela bondade Pelo amor Que vocês demonstraram mais uma vez, né? Por essa família Mas, na verdade, é a gente que ganha tudo isso, não é não? Eu acho que a gente aprende muito mais A gente recebe muito mais Desse carinho aqui do João Da família, né? E agradecer a Deus pela oportunidade De a gente poder ajudar A melhorar um pouquinho As condições de vida aqui Dessa família que mora aqui no bairro Fraternidade Uma residência muito carente Muito simples Alugada, inclusive, né? Muita dificuldade Mas também muita fé Muita esperança E com amor Tudo se vence, né? Todas as dificuldades são vencidas Mais uma vez agradecer E deixar um abraço aí, Wesley Pessoal, Balanço Geral Obrigado 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 Obrigado